Pois é, minha gente, hoje a gente tem alguns bons músicos, nenhum virtuoso como esses que a gente viu em campo. Na verdade, cinco jogavam com a dez. Hoje a gente não tem um dez que valha por esses cinco que a gente mostrou na Copa de 70 e nas outras Copas também, né? Já que o Brasil sempre teve uma profusão de craques. Não é o caso nesse momento. A nossa orquestra é desafinada, o maestro não está nada bem com o time e faltam líderes, para não dizer outra coisa. Claro que a gente tem muito o que falar, mas eu já vou dar boa tarde para o Bernardo, para o Vitão e para o Ivan para a gente falar um pouquinho. Eu fiz questão de começar o programa com a valsa aí do Strauss e o Brasil jogando em 70, porque eu acho que esse gol, Berna, exemplifica muito aquilo que a gente foi perdendo ao longo dos tempos. Não há como comparar aquele show de Pelé, de Gerson, de Rivelino, de Clodoaldo, de Tostão, de Jairzinho. Não é esse o propósito, não há comparação. Mas o que a gente hoje sente é uma falta, não só de vergonha na cara, mas de craques que podem produzir alguma coisa para o futuro. E eu diria que o futuro é duvidoso, como diz a música. Tudo bem, Berna? É sim, tudo bom? Um abraço a você, Cacau, Vitão, ao Ivan, ao companheiro amigo de casa. Esse gol tem várias coisas até do que a gente chama hoje de futebol moderno. O Tostão vem fazer o desarme aqui atrás, é ele quem começa a jogar, é o primeiro a tocar na bola. O Zagalo chega para o Jairzinho e fala assim, ó, tarefa de marcação individual, faquete quem está te marcando. Vem aqui para a esquerda, o faquete vai atrás dele e aí ele faz a jogada pelo lado esquerdo e justamente pelo lado do faquete, o Carlos Alberto entra livre e faz o gol. É oportuna, oportuna a abertura, oportuna a lembrança do Viva Memória, inoportuna a seleção brasileira atual. E a gente vai falar mais sobre isso, mas é um absurdo. Você pega o time do Paraguai, tira lá o Enciso e o Almirão, que são bons jogadores, o Enciso mais novo até. O time é horroroso, o time é horrível. O Cáceres lateral direito é a reserva do Lanús. O Júnior Alonso, que jogou na lateral esquerda, nem lateral é. O Brasil perdeu para esse Paraguai, que só tinha vencido a Bolívia por 1 a 0. Tem muita coisa errada. E aí a gente vai dissecar a seleção brasileira ao longo do programa e vamos aqui debater sobre qual é o principal problema da seleção. Ô Vitão, eu peguei emprestado a sua memorável frase, Viva Memória, eu usei duas vezes. Ah, está autorizado, está autorizado. Porque Viva Memória em 70, Viva Memória em 58, em 62, em 94, em 2002. Você acha que a gente vai viver de memórias a partir de agora, se tratando de seleção brasileira? Olha, Cacá, boa noite para vocês, pessoal lá em casa. Quem de nós aqui não desistiu de ver o jogo ontem só porque tinha que comentar ele hoje? Hoje e sexta-feira. Não, sexta-feira ainda tinha a NFL, o jogo do futebol americano. A gente tinha sexta-feira, sexta-feira não tinha programa no sábado. E com bem assim, o segundo tempo do Equador foi melhor que o Brasil. Assim, o problema não é, nem, eu estou com saudade de malhar a seleção. Eu estou sentindo aquele sentimento que é mais triste, que é o da indiferença. Porque, olha, o Paraguai é sem preconceito nenhum, tá? Não é o Paraguai de 98. Não é o Paraguai dos anos 80 que o Brasil sofria lá, que tinha Sócrates, Zico, tinha o Romerito e tal. É um Paraguai horrível, que tem o Isidu Pita, de centroavante, que é um jogador do Cuiabá, que era a Zeba do Davidson. Que tem um Bobadilha, que não era nem de lá no São Paulo Absoluto. Não é assim, 98 tinha Arce, tinha Gamarra, tinha bons jogadores. Não é preconceito contra o Paraguai que vai ter muita dificuldade para ficar com a sétima vaga de repescagem. Talvez não vá para a Copa. E assim, o Brasil não tem nada. E olha que acho que de nós quatro aqui, eu sou menos exigente. Eu sou o mais resultadista de nós quatro. A gente sempre conversa sobre futebol. Com a seleção eu sou um pouco mais exigente do que eu sou com o clube. Mas mesmo exigindo muito pouco, nem esse muito pouco eles entregam. É nada, é nada, não tem nada. O meio de campo da seleção, e me irrita, até brinquei com isso nas minhas redes sociais, o tal do meio campo Premier League, que hoje é um termo que eu odeio, vocês têm essa coisa de não gostar de usar termo estrangeiro. Os caras não jogam nada aqui no Brasil. E não venham falar de tempo, que isso me irrita muito, porque o treinador do Paraguai estreou na data FIFA. Foi o segundo jogo, o do Equador estreou contra o Brasil. O segundo tempo do Equador foi melhor que o do Brasil, ou eu estou exagerando? Foi melhor. E o Paraguai ontem mereceu, assim, não é que mereceu, porque o pessoal chutou uma bola no gol também, mas assim, o Paraguai esperava menos que isso. O Brasil não consegue nada. Teve um gol do Arana lá, que um cara chutou em cima da linha, o Gilberto Alonso, que a bola sobrou para o Arana, não foi nem um passe direto. O Vinícius errou o passe, a zaga ricocheteou. Um lance do Rodrigo que a gente está bola na lua. Mas nada, em 90 minutos, assim. É de verdade constrangedor, assim. E você falou de tristeza, tal, você mostrou 70. Eu vou falar por mim. Eu não sei, eu não conversei com os colegas. Todo mundo que vê a gente na rua, aborda para falar de futebol, de jornalismo, de televisão. A gente, são pessoas conhecidas. Só me perguntar hoje do Memphis. Coro em juventude. Nem assim, o jogo ontem, assim. A indiferença toma conta de um jeito, assim, que está ficando irreversível. Eu não vejo no meu filho, na geração dele, dos amigos dele de 15 anos, metade da importância que eu dava na idade dele para o Brasil, para a seleção brasileira. Assim, está tendo uma coisa que está ficando quase irreversível. Aí vem com data FIFA, machuca o jogador do... Tem um monte de coisa, não é só o jogo, né? Mas, assim, ontem deu... Assim, foi um futebol. Se a gente não tivesse a camisa do Brasil e fosse Paraguai e Chile, alguém ia estranhar? Bom, o Brasil tinha um ataque de Galáticos, pelo menos os três, do Real Madrid em campo, contra um goleiro que é reserva do Botafogo. Teve isso também. E um centroavante que está no time que pode cair para a segunda divisão, que é o Pita, do time do Cuiabá. Agora, quando a gente coloca o gol de 70, emblemático, considerado por muitos o gol mais bonito de todas as Copas do Mundo, a gente vê, Iva, como o DNA do futebol brasileiro foi se perdendo. Eu já disse mais uma vez, me arrisquei dizer que essa talvez seja a pior seleção de todos os tempos. Não uma seleção que já tivemos times ruins ao longo da história. O próprio Bernardo, estudioso que é, já apontou outros times. Mas é um time que não reage, não tem inspiração, não tem criatividade e já vem de muito tempo. Isso é muito preocupante. E a argumentação oral do técnico da seleção, do Urival Júnior, dizendo que a gente vai chegar na final da Copa, ele tem que trocar por uma argumentação técnica, dentro de campo. Porque o simples blá-blá-bá, Iva, não vai resolver muita coisa para reconquistar o torcedor, não. Tudo bem, Cacá. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Eu não quero ser um estraga-prazer. Primeiro, eu acho pertinente essa pitada de saudosismo na abertura do programa, mas eu acho que por vários aspectos nós não vamos ter mais isso. Não vai ter mais Dream Team, não vai ter mais futebol bailarino. Eu acho que a gente precisa cobrar da seleção brasileira eficiência, nada além disso. O futebol mudou em vários aspectos. Hoje é muito complicado para você conseguir um futebol exuberante. É só você olhar para as seleções espalhadas pelo mundo. Há quanto tempo nós não vemos uma seleção apresentar um futebol bailarino? Futebol brilhante? A final França-Alemanha, a Argentina foi um jogaço. Qual? A final França-Agentina. Não, aquela partida foi. Foi a melhor de todos os tempos no meu ponto de vista. Mas, que seleção praticou, praticou, vamos colocar, qual foi o último grande time no Brasil que encantou, que foi uma exceção, que marcou a história. Vamos pegar o Flamengo de 19. Qual foi a última seleção que praticou um futebol igual ao Flamengo de 19? Qual foi a última? Por favor, Enciclopédia. O melhor momento, assim, perto disso foi a Alemanha de 14 no jogo contra o Brasil. Não foi a Copa inteira. Exato. Não foi a Copa inteira. Eu acho que... O Gana, a França de 1x0. A Argentina jogou melhor que a Alemanha. A parada está globalizada. Todo mundo sabe como as seleções se comportam. Todos sabem como os jogadores se comportam. O futebol está muito físico, pouco espaço. Quando você olha para uma seleção nacional, quando você vê um futebol brilhante, você vê ali um trabalho coletivo muito bem executado e conta bastante o entrosamento, porque você precisa... Quando a gente fala, por exemplo, sobre sincronizar movimentos, é um termo legal. Entrosamento. É você conseguir... Eu gosto quando você traduz para o português essas expressões para a técnica. Quando você consegue entrosar o time e os movimentos passam a ser naturais, você vê que fica muito mais vistoso. Mas deixa eu te provocar. Agora, quando você pega uma seleção nacional onde os caras se encontram de vez em quando e se organizam, e nem todos estão juntos ao mesmo tempo, porque uma hora um está machucado, o outro está suspenso, o outro está passando por um momento ruim, não é chamado e por aí vai, você vê que a seleção ela perde do ponto de vista coletivo. Hoje, por exemplo, eu não vou só criticar, só para eu terminar. Eu não vou criticar, eu não acho o Dorival uma porcaria, mas eu acho que neste momento a seleção brasileira é mal treinada. Eu queria te provocar nisso, não é uma provocação que talvez você até concorde. Qual foi o melhor momento do Dorival de uma seleção brasileira? Para mim foi a estreia. Só. contra a Inglaterra. Ou seja, involuiu. Depois de ficar um mês. Quanto mais tempo ele teve para trabalhar. E o Paraguai, quantos jogos teve o Alfaro? É, pois é. Teve o jogo anterior. Dois. E o Bernardo tem a fronha dele em casa, tem o posto lá, o Begacese, do Equador. Foi a estreia dele. O Equador no segundo tempo e o zagueiro do Equador que barou o Brasil, eu vejo jogar toda semana, o Félix Torres, é horroroso. A gente vai ouvir. Então, pelo menos essa parte de entrosamento que o Cacá botrou, acho que ninguém está esperando isso, mas está esperando pelo menos um time. Eficiência. E não tem.